Música Música Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria É amor É tão bonito eu sinto esse momento É tão bonito esse momento De todo mundo assim cantando junto Hoje a festa se termina Quando o dia navega En un evento vivo Todo mundo se tem, pa Coce, josé, dança Pase, voce, pido A noite já chegou A festa é desaljada E a noite está aberto E o salvo limão Ai, nen, avem comigo Esta noite é sofrido Tchau, tchau 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 Tchau